Música As secretarias municipal e estadual de saúde confirmaram seis casos de coronavírus no Paraná nesta quinta-feira. Um em Cianorte e cinco em Curitiba. Todos são casos leves e importados. As pessoas foram contaminadas em viagem ao exterior e estão em isolamento domiciliar. Desde o início que essas pessoas procuraram o serviço de saúde, já foi orientado o isolamento domiciliar. E nós fazemos um monitoramento por telefone. Todo dia um profissional liga para a pessoa, pergunta como é que está evoluindo o quadro. E também disponibilizamos o nosso telefone lá do nosso centro de epidemiologia. Se a pessoa tiver qualquer alteração pode também nos ligar. Isolamento domiciliar a pessoa não sai, gente. Aí alguém da família vai fazer as atividades de compras e outras coisas que a pessoa tenha que fazer. Então a gente inclusive orienta muito, ressalta isso. Em entrevista coletiva, o secretário estadual da Saúde disse que todas as medidas sanitárias estão sendo adotadas no Paraná. Ele destacou que toda a rede está preparada para identificar e tomar as medidas necessárias nos casos suspeitos de coronavírus. O uso de máscara no momento só é indicado para profissionais da saúde e pessoas com a doença. Todos os casos até agora que foram colocados no suspeito são de pessoas que viajaram. Então, como disse a secretária Marcia, são casos importados. Não houve ainda a circulação do vírus efetivamente preso no Paraná. O coronavírus é algo que está no mundo, nós não podemos esconder isso, mas temos que tratar com cautela. O Paraná está se preparando, nós já montamos um gabinete, um núcleo de trabalho, a Secretaria de Saúde, junto com a Defesa Civil, junto com a Secretaria de Administração. Até o momento não há orientação para cancelamento de atividades coletivas e eventos públicos. O indicado é que todos intensifiquem as medidas preventivas, como lavar as mãos com frequência, manter os ambientes ventilados e cobrir a boca ao tossir ou espirrar.